e aí e aí e aí tá tá saída mil graus aí eu tá um fire aqui mano dá uma olhada aqui na camufragem e on fire mano cadê bring the hit da alguma coisa assim wargaming fest 2018 eu acho chamar eu pra ir eu indicar um convidado pra ir lá pro o museu do tanque né agora não podia né aí eu indicar sabe quem é o gabina mano gabina ou gabina lá no rio top ó eu vou por fora oi essa é da hora pra caralho puta eu morro de vontade de conhecer os tanques segunda guerra mundial aqui no do brasil o barco do tanque que tá lá né que aqui os daqui não viram nada é o daqui que foi muito o que nós utilizamos né bulldog e o o e o leopardo eu acho o dog leo Stuart é o m3 é isso eu acho que é m3 ou 5 o m5 boa cinquecento o carrinho que é do tamanho de um chaveiro que custa mais que um sedã o louco é é 60 pau velho lançou na fiat eu fui com meu pai ver né é é mas tipo nossa entenda não é você acertou esse ruan aí é quando negre de negre de negre de negre de negre de negre de lá e capas lá e cabaos e aí mano aqui tá lá vamos lá vamos lá vamos lá e o caras está aqui o caras tem target aqui e 12 clica naquilo não chegou nem na cidade ainda Aço! 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 Eita, velho! Oh, louco! Agora perdeu! Rapaz, como é que acertaram essa porra dando V? Ai, metade do HP! It's science, bitch! Dá uma limada nesse LT. Não, não vai dar pra ajudar. Ahn... Cara, eu vou ter que arriscar. Não, 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 não. Vou arriscar pra cá. Ah, ricocheteou a lateral na torre! Muerte! Bag de chatilhões. Caralho, que que esse T-25, T-29, velho? Dupla dinâmica. Oi! Morrendo que sabe. Nossa! O Batman e o Robin. Caralho, velho! Que que eles foram fazer isso? É pelotão? Não. É esquadrão suicida, não é mais pelotão não. Agora fodeu também porque... Ó, eu tomei da Ferdinand, do Steer, WT e do T-29 camperando lá também. T-29? Uhum. Meu Deus. E o Emil. O Emil morreu lá, ó. Daqui a pouco ele tá clicando nos caras ali em cima de novo. Você vai ver. Você vai ver. Quando ele começar a ver a movimentação do Revalorizer T-20 ali. Ixi, lá é do lado da cidade. Nossa, jogando com o Gavira na sexta, cara. Porra! Fiquei com vontade de comprar um Tiger II, velho. Mas assim que ele é muito ruim. Mas assim... É. O cara em Paris. Ó, em Paris com o Tiger II. Três caras foram em cima dele, cara. Ele matou dois. Tipo, mais da metade da vida. E tipo, entrou atrás do tanque, ele matou, meteu com um down. Lá o T-9 não furava, cara. Ele segurou os dois balsos do T-9. Falei, cara, que masculino esse Tiger. Pelo amor de Deus. Não, masculino tá meus tiros aqui, ó. Só tiro... Tiro concentrado aqui. Então, eu tô pensando... Eu tô pensando em jogar de Tiger II também. Ah, não. Já tô com os 75. Eita, Ferdi. Olha aí o Ferdi aí, ó. É. Quero ver o mouse. Ó, fechou na mira, fechou na mira, fechou na mira, fechou na mira, fechou... Abraço! Desmovido! 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 Ó, eu tô segurando... Eu tô segurando o Black ali... O... O Ferdinand. Ó. Ricochetirou! Parece uma bola de golfe... Pro tiro. Olha, perfuramos! Dano crítico! E esses meus tiros na esteira aqui sinistro? Furou... Mataram... Ricocheteou. Ó, dano crítico. Esse ricocheteou. Vou virar lá pro outro lado, hein. Mata os caras aí. Vou tentar aí. Nossa, que másculo. Que másculo. Foda que eu não quero rushar, porque eu tô com 300 de vida. Não, mano. Deixa aí que eu tô full HP, cara. É um tiro, né? Não está tirando que esse tanque, que esse tanque... É, um tiro. Esse tanque aqui é muito bosta, cara. Pra atirar em movimento. Esparpanza. Esparpanza IC. Quase dá. Eu já vou fazer um spot maroto aqui naquele T29. Olha lá. Ou o EBR. Ah, tá aí ficar. Eu vou carregar a HE. Só pra ver o que dá. Eu vou recuar. Su, 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 su. Não, 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 não. O EBR tá aí ficar, né? Tá, tá aí ficar. Ah, acho que não vai ter muito de brilhante pra atirar. Ai, caramba. Cuidado com a sua, hein? É mesmo. É mesmo. Le Chablão. Le Chablé. Calma, deixa eu ver se ela dá um tiro em mim. Aí você pega e grampeia ela. Não, velho. Não, não, não. Não arisca, não. Olha lá. Ah. Ele tá com o reião pequeno. Tem 29. Toma cuidado. Tô jogando o que sabe. Perdi 5 de vida por descer. Vou morrer. Pô, mas ele tem que apagar, mano. Olha que eu tô chegando aqui. Demônia. Ai, achei que ele ia te matar. Não. 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 Ainda não. Porra, podia também. Pode passar só um tráque. Ele tentou, mano. Ele tentou. Ele tentou. Ele tentou que sabe. Ah, mas não pega fogo, né? O meu pega. Inimigo atingido. Agora vai. Ah, demônia. Ah, os caras. Ah, ele vai me soltar agora. Nein, 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 nein. Olha a funa dele. Isso. Agora fodeu. Corre. O jeito é... Corre porque ele tirava e batei. Que másculo, cara. Que másculo. Encarei, mano. Encarei, velho. O olho da morte, tá ligado? Ele falou, foda-se. Olha o cara. Olha lá. Olha lá. Ah, eu tomei. Não. Olha lá. O Emilio. O Steele. O Steele. Steele. Ele tá apagado, velho. Tem jeito não. Dar puta. Dar puta desse. Você leva a H.E. nesse tanque? Só de necessidade. Não. Nem vale a pena, né? Dá 70, mas... Tá bom? Batendo rapidinho. Ah, eu vou dar um... Não. O Snap Shot. O Snap Shot. O Maure Brecher. Tá FK na base. E o Yese. Tá com medo dele. Top, mano. Dois 700 de dano. Dois 500 de spot. O revalorizei ta com 6 kills Que delicia de tiro maravilhoso 6, 8, 9, 10, 11 Só em vocês deu 11 kills Sai dois tank deles se eu não me engano Cara Eu consegui um negocio Peguei ainda a marca e maestria Que maravilha cara GG GG Peguei 2 da classe, muito bom Deixa eu ver aqui